Bom dia! Vamos começar um vlog? Hoje, gente, eu vou ter um dia bem corrido, vou encontrar com pessoas... Tô girando, girando, girando! Vou encontrar com pessoas maravilhosas, amigas, blogueiras. Então, resolvi gravar um vlog. Estou com esse olho inchado, que é a coisa mais linda, gente, do mundo. A sobrancelha tá um horror, porque eu vou fazer a micropigmentação, então eu não podia tirar ainda, porque a moça vai fazer pra mim no dia. Enfim, gente, hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu vou começar a me arrumar, que eu vou me encontrar com a minha amiga... Opa! Com a minha amiga Beca Brides. Ó, uma torre. Gente, sempre aparece nessas tranqueiras aqui no fundo do meu vídeo. Vou me encontrar com a minha amiga Beca, que a gente vai se encontrar num shopping, porque a gente vai no aniversário de uma pessoa muito especial hoje! Que mais tarde eu conto pra vocês. Ah, tá escrito no título do vídeo, né? Hoje, gente, é aniversário da Karen Portela! E o marido dela, e ela, né, me chamou, e chamou a Bequinha também, pra gente ir no aniversário, e pelo que eu entendi, é um aniversário meio que surpresa. Não entendi como vai ser essa surpresa. Mas, a gente tá indo, então, agora são 11 e pouco da manhã, e eu já tenho que sair daqui a pouco pra ir, porque eu vou me encontrar com a Bequinha num shopping que é próximo da casa da Ká. E aí, gente, como eu moro em Santo André, eu tenho que sair cedo de casa, né? Porque tudo é longe. Então eu vou tomar meu café da manhã aqui, e o netinho não tá em casa hoje, então eu vou ter que ir de metrozão mesmo, é nóis. Vou tentar gravar as principais partes do meu dia pra vocês, e eu espero que esse vlog fique bom. Eu espero, tá? Bom, gente, já escoveu o cabelo, já até fiz minha maquiagem. Acho que assim dá pra ver melhor. Ó, usei... Esse blush não tá chinelada não, tá? É só a luz esquisita desse quarto. Gente, minha sobrancelha tá terrível, então só dê uma disfarçada com uma sombrinha. Passei a sombra da Vult. Blushzinho, base, corretivo, vou passar o batom Hermione, porque hoje tá frio, então acho que eu vou ficar bem assim, gótica suave. Só que não, né? A minha amiguinha Beca já saiu lá da casa dela. O tempo de ela sair de Mogi pra São Paulo é quase o mesmo tempo de eu ir de metrô de Santo André pra São Paulo. Olha só, gente, que massacre, né? Whatever. Vou terminar de me arrumar pra sair, que a gente tinha cobrado horário, já vamos nos encontrar mais, tá? Acho que a gente é dessas, tá? Nossa, gente, tô meio... Troquei. Eu tô com o Nala Mate. E olha um varal lá atrás. Então eu vou com o Nala, que ele é um marronzinho chique, combina com o meu esmalte, combina com a minha roupa. Então tá, tô saindo de casa agora, quando eu encontrar com a Bequinha, eu volto falar com vocês, tá? Porque no metrô e no ônibus, gente, eu não vou gravar, porque eu não posso perder o meu celular, tá? Já chegou no shopping, as pessoas estão me olhando, tipo, eu sou doida, eu não sou doida, tá, gente? Já pedi o meu almoço, porque hoje eu quero comer comida, só comi besteira essa semana. E a Bequinha tá aqui. Já pedi a comida também. E vamos já já pra casa da Karen, tá? Então vou comer. Gente, o que foi aquela pessoa, amiga? Vamos discutir aqui. Nossa, é verdade. Não, e se for leitora e ela assistir? Se você for a pessoa que tava do nosso lado da mesa, do shopping, a amiga, você devia ter falado com a gente, porque eu achei que você era doida. É, eu fiquei constrangida de tanto que você ficou. A menina ficou assim, ó, na gente. Tanto é que eu falei aqui no vídeo que eu não sou doida, tá, gente? Depois eu desliguei o celular, a gravação, e fiquei, eu não sou maluca, ó. Eu não sei se era leitora ou se ela achou a gente louca. Se você for leitora... Aí eu olhei pra ela, ela fez assim pra mim, ó. Ah lá, riu pra... Amiga, se você for minha leitora, se você for leitora da Beca, você podia ter falado com a gente. Fala com a gente. Porque agora eu tô achando que você é doida. Tá? Acontece. Eu fiquei com muita vergonha. Eu também. Parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Então, gente, quando vocês veem a gente, por favor, falem com a gente, porque a gente vai achar que vocês são, como é que fala, aquele povo perseguidor, stalker. Não faz isso, não. Fale falar que a gente fica melhor. Nossa, olha o tamanho. Acho que é um pouco grande pro presente. Ah, se bem que dá pra deixar assim. Que dá pra guardar também. Não. É, ela pode usar pra outra coisa. Pra outra coisa. Que tá bonitinha, né? Bonitinha. Gente, na Daiso. Estou amando o presente da Karen. A amiga, a Beca foi na Daiso, gente. Comprou um monte de coisa legal. Podia falar? Não pode falar, né? Por quê? Ah, não sei. Não, pode falar. E tem um monte de coisa legal. Bom, se bem que é meio óbvio, né? Ainda mais a Karen que conhece. Mas tudo bem. O que importa, gente, é o coração. Gente, olha o que eu comprei pra Karen. Olha que lindo. Olha que fofo. Isso. Uma necessaire durinha. Ela é bem durinha. Durinha, é. É um plástico duro, ó. É. Comprei pra mim também. Comprei pra mim também. Uma fita... O que eu tô mostrando no seu vlog, né? Pode mostrar. Pode mostrar que fofo que eu vou ver. Uma fita métrica de porquinho. Olha, gente. Porque a Karen trabalha... Isso é um urso. Ela estuda moda, né? Isso é um urso. É um urso. E um porta-óculos. Olha, gente. Olha que fofo, gente. Muito lindo. Porque normalmente o porta-óculos é feio, né? É verdade. Que vem da ótica. Uma graça. E eu comprei um colar. Preto, de corrente, assim. E um brinco. Só que ele tá todo embaladinho. Não tem como eu abrir. Tá bom, gente. Depois a Karen mostra. É, depois a camosta. Mas é super bonito. Achei a cara dela. Então estamos indo pra casa dela. Tá? Já, já a gente vai. Ai, bequinha. Vou contar. Acho que ela não vai ver Snap. Oi! Ela não vai ver Snap agora, né? Não, não conta, não. Vai que ela ver. Vai que ela ver. O Netinho tá aqui também, gente. Olha que bonitinha, gente. Ela tá achando que isso aqui Deve ser pra família dela. Oh, coitada. Mal sabe. É surpresa, gente. A festa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto